Música Muito boa noite a todos, uma boa noite de sábado a todos. Primeiramente, desejar um excelente 2019, um feliz ano novo. Diversas pesquisas colocaram nesta semana as famosas listas de desejos para 2019. Uns querendo arrumar emprego, outros querendo fazer faculdade, outros querendo arrumar um amor. Outras querendo casar, namorar, o sonho romântico do coração. Mas o que chamou a atenção, nas principais revistas que essa pesquisa foi divulgada, é que o item 1 do brasileiro, o primeiro desejo, o desejo que mais apareceu nesta pesquisa, tanto para homens e mulheres acima dos 30 anos, é o emagrecimento. Ou seja, emagrecer é a primeira vontade deste 2019. Então, nada melhor do que recebermos a nossa nutricionista Letícia Almeida com a dica da Nutri, porque ela vai atender os anseios dessa população. Ano novo, vida nova. Parece que quando muda do dia 31 para o dia 1º, parece que um toque de mágica é colocado na vida das pessoas, e aí tudo vai dar certo. É bom. É um sinal realmente de uma fórmula mágica que o tempo pode colocar para nós. Letícia Almeida, nossa nutricionista. O que fazer para essas pessoas conseguirem esse objetivo de emagrecer, mas que seja um emagrecimento, digamos assim, responsável, sem agredir, sem mudar tanto a rotina das pessoas, como conseguir colocar de fato o emagrecimento nesse mês de janeiro, passado, Natal, Ano Novo, aquelas cumilanças de Réveillon. Muito boa noite e feliz 2019, Letícia. Muito boa noite a todos, feliz 2019. Bom, na verdade, assim, vamos dizer que não é uma coisa impossível. A pessoa já tem que tirar da cabeça dela que ela pode, que ela consegue, então ela tem que estar motivada, até mesmo que não esteja, mas tentar achar alguma forma, né, para fazer alguma mudança, tá? Então quando a gente fala mesmo num ano novo, a gente pensa em mudanças, né? Então tem que partir dela essa necessidade, né, ver o que realmente ela precisa focar, de repente fazer uma lista daquilo que ela vê que ela precisa mudar, que está incomodando ela nos seus hábitos, né? Fazer uma lista para o próximo ano daquilo que ela quer colocar em prática, tanto da parte alimentar quanto da parte de exercício físico ou de outros hábitos que muitas vezes eles precisam estar associados com esses para poder ela ter um resultado, ter um sucesso no que ela busca, tá? Então, assim, fazer essa lista é importante para ela poder se organizar. E falando em organização, organização é uma das coisas importantes. Organização do quê? Da rotina, organização da sua vida. Se a sua vida, ela está desorganizada até um primeiro momento, eu digo assim, a vida profissional, a vida mesmo em casa, em algum, assim, pessoal, muitas vezes é difícil dela conseguir se planejar para ter, né, um emagrecimento da forma que a gente sempre busca, que seria de uma forma saudável. Então, assim, faz uma lista dos planos que gostaria de colocar ao longo do ano para poder fazer uma mudança em termos de hábitos e, de repente, vê aquilo que não consome para poder consumir, para poder inserir na sua rotina, fazer um exercício se puder. Então, assim, quando a gente fala em ano novo, a gente pensa em várias coisas, né? Vê aquilo que não está fazendo para poder colocar em prática, tá? Partindo do que é mais fácil para ela. Daqui a pouco a pessoa quer começar pelo exercício, eu acho que o exercício é mais fácil de iniciar. Começa. Porque no momento que a gente começa com um hábito que é saudável, a gente começa a buscar outros. E aí vem a parte da alimentação. A gente só não pode desistir, achar que a gente não consegue. Se colocar na cabeça que é uma coisa impossível, que não consegue, já fica complicado de tu conseguir. Então, tirar esse pensamento limitante da cabeça é importante. E, claro, se precisar de ajuda, normalmente se busca um profissional habilitado como nutricionista. De repente, quer fazer exercício, vai buscar um educador físico para orientar um bom tipo de exercício, né? Para não ter nenhum problema depois relacionado com a saúde. Então, assim, começar por essa parte para depois realmente verificar o todo. Então, colocar metas no papel é importante para a gente poder visualizar essas metas e ao longo do tempo trabalhar isso. Porque se ficar na tua cabeça dizendo que tu vai emagrecer, que tu quer emagrecer, quando vê, surge uma coisa, uma desculpa, surge outra coisa. Quando tu vê, tu vai adiando isso. Então, é importante que eu coloque tudo no papel do que tu quer buscar, do que tu quer mudar em relação a hábitos. Tanto da parte da alimentação, quanto da parte de atividade física. Porque daqui a pouco a pessoa, né, precisa relaxar um pouco mais, ter horas de lazer. Tudo isso faz parte. Precisa organizar o sono, precisa tomar mais água. Então, são hábitos que juntos eles vão nos trazer o resultado que a gente quer, que muitas vezes as pessoas buscam, que é o emagrecimento. Então, tem que ser num geral, tá? Então, eu sempre digo assim, coloque suas metas no papel, tá? E comecem ali com aquilo que é mais fácil, mais acessível, né, pra cada um. Então, aí tu consegue fazer as mudanças aos poucos pra tu não ficar louco. Porque se tu vai começar a querer mudar tudo de uma vez só, fica complicado, né? Mas não é uma coisa impossível. Acho que a pessoa tem que se motivar pra poder fazer a mudança ao longo do ano. Ou ao longo... Aproveitar que a gente tá num mês bem fácil, assim, que... É o mês onde a gente... É o mês onde a gente... Não, e a gente pode buscar alimentos bem mais, assim, leves, né? O nosso apetite, ele acaba sendo mais... Vamos dizer assim, que a gente não tem tanto apetite como numa outra... Num outro... No inverno, por exemplo, que acaba as pessoas, às vezes, ficando mais em casa. E essa época a gente se movimenta mais, vai pra praia, né? Tenta usar alimentos mais refrescantes. Realmente alimentos que vão apetecer mais nesse período, que são frutas, verduras, legumes, numa maior quantidade. E tomar mais água. Então, tudo isso facilita muito nesse período que a gente tá, né? Que seria o verão. Então, aproveitar esse período pra colocar tudo em prática. Já começar, né? Ou que se a pessoa parou, retoma. Então, não vai ser o quê? As festas de Natal e Ano Novo que vão fazer com que a pessoa simplesmente desista. Então, pensar que começou o ano mesmo... Não tendo... Né? Que a gente fala que, às vezes, o ano começa no Carnaval. Depois que faz o Carnaval, não. O ano já começou. Então, vamos colocar em prática isso. Tá? Então, assim, se precisar de uma ajuda, busca ajuda. Se não, vê aquilo que é mais fácil pra começar a praticar ali com aquilo que é mais acessível à pessoa. Alimentação, Letícia. Pra gente encerrar esse primeiro quadro aí de 2019, já da Dica da Nutri, que é tão bem assistida por milhares e milhares de pessoas aqui na Lagoa TV. A alimentação, ela tem que ser a cada quanto tempo? Duas em duas horas? Três em três horas? Dá pra fazer um café da manhã, um almoço, café da tarde, uma janta? Qual seria o ideal na tua concepção como nutricionista? Na verdade, aquela questão que a gente falava de três em três horas, isso já, muitas vezes, já não existe, assim, não tem porquê. Né? Só se a pessoa, de repente, passa mal. Mas, o que que eu recomendo? Não ficar mais do que cinco horas sem se alimentar. Fazer, pelo menos, as principais refeições, café da manhã, almoço, janta. E, entre essas refeições, se quiser acrescentar uma fruta, alguma coisa leve, ajuda. Mas, não necessariamente precisa ter ali quantificado duas, três horas. De repente, quer comer de quatro em quatro horas, tranquilo. Só não fique mais do que cinco, porque pode começar a trazer alguma tontura, hipoglicemia, entendeu? Então, realmente, pra tu manter ali, né, a tua alimentação mais regrada e o teu organismo aproveitar esses nutrientes das refeições, o ideal, então, é manter ali o quê? Quatro, quatro horas e não passar disso, tá? Pra não ficar o corpo realmente, né, daqui um pouco tu pode começar a usar a musculatura. Então, realmente, tu, de preferência, né, ficar de olho nessa questão das refeições e não precisa ter mais aquela questão de três em três horas, duas em duas horas. Não tem essa necessidade. É isso, é muito importante, realmente. Pra quem tá assistindo agora e quer buscar a nutricionista Letícia Almeida, passa o teu contato pra, justamente, poder fazer esse mapeamento pra pessoa buscar, realmente, um resultado melhor em 2019. Bom, meu contato é 996-9507-25. E aí, a pessoa pode ter um atendimento mais adequado, né, revendo todos os hábitos ali com o paciente mesmo, né, Letícia? É, normalmente a gente avalia toda a alimentação e revê outros hábitos que possam estar auxiliando no objetivo da pessoa, né, até porque nós, nutricionistas, atendemos as pessoas não só pra emagrecer, mas pra melhorar a sua alimentação, mesmo que a pessoa já esteja dentro do seu peso. Muitas pessoas que fazem academia e que estão querendo um resultado na academia, às vezes, por não se alimentarem corretamente, elas não veem resultado. É importante que regule a alimentação pra conseguir ter um resultado. Então, assim, são vários objetivos que a gente acaba avaliando. Então, é importante, às vezes, ter o acompanhamento pra, realmente, a gente rever a alimentação e o restante. Tá certo, Letícia Almeida. Um feliz 2019, repleto de muita saúde, felicidade, sabedoria, muito amor pra todos. E nós voltamos na semana que vem. Muito obrigada e boa noite a todos. Movelaria Campus, você planeja, nós executamos. Móveis sob medida para a sua casa, trabalho e dia a dia com qualidade primeira linha. Ambientes que refletem sua personalidade. Quer conhecer mais? Siga nossa página. Facebook.com.br Contato Movelaria Campus. A sua casa vai ficar ainda mais linda com a Movelaria Campus. Melhore sua alimentação e tenha mais qualidade de vida. Marque agora mesmo a consulta com a nutricionista Letícia Almeida. Agendamentos, ligações pelo WhatsApp. 99695 0725 Chegue no seu peso ideal com saúde e boa alimentação. Procure a nutricionista Letícia Almeida. A padaria e confeitaria Polaquitos agora está de casa nova. Vai ficar localizada na Avenida Assis Brasil, um prédio amplo, atendendo o tapense com o mesmo carinho e com a mesma dedicação. Um novo prédio, mas com o mesmo estilo e o mesmo carinho com os tapenses. A partir de agora, quem sofre com dores nas costas, dores na coluna e dores de cabeça, pode procurar o quiropraxista James Bauer. Ele está anunciando um novo consultório, que vai funcionar diretamente no Pontal Center, prédio, ao lado do Parador Pub, na rua do Ministério Público e do Fórum. Passe agora mesmo e marque uma consulta. Anote o telefone e o WhatsApp. 99677 8480 99677 8480